Olá pessoal Olha nós aqui de novo Chegando com mais um vídeo Para o canal Tonhando, trabalhando Já peço a todos Que se inscrevam no canal, deixem o like E compartilhem o vídeo Beleza Vamos compartilhar o vídeo com os amigos Nos grupos de whatsapp, pedem para se inscrever no canal Que é de graça, não paga nada Manda um abraço Um alô para Gidelcio Carvalho A Luiz Pereira A Vera Lúcia Elenaldo Alves Todos que se sintonizam o canal Estão indo em Itabaiana O Gilberto que trabalha no Galilho do Peixe em Itabaiana Maurício aí na cidade de Uberlândia Minas Gerais Augusto Mendes aí em São Cristóvão Sergipe Ele é que é do grupo de forró aí de São Cristóvão São Cristóvão A cidade mais antiga do Brasil A quarta cidade mais antiga do Brasil É a primeira capital do Sergipe São Cristóvão Ainda tem uma manguazinha perdida por aqui Sempre não acaba toda de uma vez não Fica umas atrasada ainda Essa manguinha aqui Acaba safra Mas sempre fica alguma né Mangueira fica umas quatro Noutra umas três Essa aqui tem umas quatro Oito Mais duas lá em cima Dez Sempre vou estar atrasado mais um pouco Estamos por cá Gravando mais um vídeo Dizendo que está chovendo direto agora Chuva pouca Não é chuva de correr água e encher tanque É só chuva de moer a terra Choveu a noite Hoje já choveu Dá um pé d'água muito bom hoje de manhã Está bonito para chover Para cá ainda vai chover hoje de novo Já está tudo verdinho Está tudo verdinho os pastos Capim, lavoura Fuiteira O povo está plantando com força já Milho, batata, macaxeira Mandoque, inhame A medoim Chegou o inverno Deu uma chuvinha né Abriu E agora de maio para frente Agora continua mesmo com força O inverno mesmo é agora Mai, junho, julho, agosto Até setembro chove Agora pegou o inverno mesmo Não é chuva forte ainda De correr água Para as fontes Para os tanques É chuva de moer a terra ainda Mas qualquer hora dessa Dá uma chuva Para dar boa mesmo para encher as fontes E encher os tanques tudo Beleza E o Pix Nada O Pix Nada Vou deixar o nome do Pix Aí na descrição do vídeo Quem quiser dar uma ajuda Para botar a gasolina Na moto Quem puder Não é forçado não Quem puder dar uma ajudinha Será muito importante Para o canal não parar O canal está sofrido O canal está Está punido pelo Youtube Já vai fazer dois meses E nada ainda De liberar Vamos ver o que é que dá Na roleta Como disse o Santos O nome do Pix É 516 510 765 513 Está no nome de Antônio Machado de Menezes Vou deixar aí na descrição do vídeo Beleza E o Pix Nada Estamos gravando Um pequeno vídeo por aqui Que é para o canal não parar O canal já está punido E se parar Vai ser pior Aí vai fechar Igual a TV manchete Aí não pode Isso não é bom Isso não é bom O que é que tu veio atrás aqui O que é que tu quer Olha Olha O dentro do mato O pretinho do rabão Do rabo de saruê Beleza Vim gravar só esse pequeno vídeo por aqui Que é para o canal não parar Vamos compartilhar o vídeo com os amigos Pede para se inscrever Nesse canal pequeno Humilde Tamanho de uma formiguinha Mas mostra tudo É o canal O Tonhão da manhã Que mostra tudo Não tem medo de mostrar nada Beleza Aí eu peço a todos que se inscrevam no canal Deixa o like E compartilha o vídeo Beleza E aí E aí Obrigado.